O avanço das sociedades cashless representa uma ameaça para a dominância do dólar? Descubra agora! É, mas o que é engraçado do futuro cashless é que ele mexe mais com o cotidiano, o dia-a-dia de pagamentos e ele também vai pegando alçadas mais interessantes, né? Então, uma grande dúvida que surge a partir disso é o que acontece com o dólar, né? Porque você vê também essa lógica de pagamentos alcançar uma dinâmica que é geopolítica. Então, você teve no movimento daquelas sanções, que a gente discutiu também pra caramba aqui, quando as redes todas de cartões ocidentais, as pararam de funcionar na Rússia, a Rússia substituiu por um sistema, uma rede de cartões que, enfim, do Banco Central chamada Mir, né? A ideia de você tentar minimizar um pouco os impactos de pagamentos decorrentes daquele movimento de sanções que surgiram logo na sequência da Guerra do Cânico. Esse exemplo, talvez mais significativo, mais hiperbólico, né? Ele também trouxe clareza ou trouxe talvez mais luz sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. A própria Índia tem um sistema que a gente tem falado bastante aqui do UPI, que ela está tentando expandir, né? Uma ideia de você também levar pra Singapura, né? E começar a coordenar o sistema de pagamentos rápidos pra você não ter só ele restrito ao caso específico indiano. Então, é quase como se você tivesse um sistema de pagamento de varejo que seja transfronteriço, né? E a gente sabe e fala também bastante das dificuldades de pagamentos internacionais, os custos, na demora, nas dificuldades burocráticas, né? Não é um troço tão simples de se resolver, mas essa extensão das plataformas de pagamento pode ser uma solução. E sempre a gente acaba falando sobre China, porque China sempre é um exemplo interessante de uma ideia de você tentar diversificar reservas internacionais e você fazer modelos de pagamento como forma de você estimular países outros a utilizar o Yuan em substituição ao dólar. A gente não vê isso acontecer num curtíssimo prazo, mas movimentos também de plataformas de pagamentos pra comércio exterior, comércio transfronteriço, tem acontecido. Você tem sistemas hoje que já envolvem sistemas de liquidação que envolvem a China, que envolvem a Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes. A ideia de você começar a ter plataformas de pagamentos pra você viabilizar e reduzir os custos de comércio exterior tem sido uma medida geopolítica, vai, mas também interessante sob o ponto de vista econômico pra você conseguir viabilizar maiores fluxos de comércio entre um grupo de países ou bilateralmente entre dois países. Então a gente sabe que isso vai trazer diversidade de soluções de pagamento e vai também ter algum impacto no que hoje o papel do dólar tem, muito prevalente nas transações internacionais. Alguma coisa vai acontecer, a gente não sabe ainda a velocidade e o escopo, mas provavelmente no futuro a gente vai ter novidade sobre isso, porque pagamentos transfronteriços e a ideia de você levar as plataformas digitais de pagamentos instantâneos pra mais de um país é meio que algo além do previsível, já tá acontecendo e o próprio Brasil já estuda essas medidas também aqui na América Latina. É, eu já tava se falando de ter PIX com outros países do Mercosul, então é um movimento que vai continuar acontecendo. Então assim, a gente já tá há alguns anos falando sobre essa transição pra uma sociedade cashless, mas continua aparecendo novidade, né? Então novas tendências agora, o mercado acomodou o pagamento instantâneo, que em 2020 era, será que vai dar certo? Será que vai pegar? Isso já é uma realidade, já foi uma revolução. Então, agora novas tendências estão aparecendo, novos pontos pra discutir o que é que vai ser de CBDC, pra que é que vai ser usado, se cripto vai ter novos casos de uso, o que é que vai acontecer quando regular. Então assim, tem muita, muita coisa nova pra discutir nesse processo de digitalização, mesmo que ele já esteja acontecendo há alguns anos. E a gente vai continuar falando sobre isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho. Até semana que vem. Fica aí, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho